É rapaziada, estamos no guerra e ontem eu fugi porque eu tava com medo do Inê e eu realmente fui abandonado, minha dupla nunca mais voltou. Não, é mentira, ontem eu só tava sem internet mesmo. Enfim, mano, eu entrei aqui no servidor e dei uma organizada no meu inventário que vocês falam, tipo, reclamam muito! Porque eu não arrumo meu inventário e eu tô com todos os DNA de híbrido, perdi tudo, isso aqui foi os DNA que sobrou que eu abri. E também tentei dar uma organizada, tá ligado? Esses são os modos que eu tenho, tá ligado? Pra tá fazendo aqui um outro modo caos e, bom, tem aqui umas coisinhas também a mais, sobrou esse set de DNA box e também tem essas coisas aqui. E eu vou tentar fazer todos os híbridos, primeiramente eu vou tentar fazer todos os híbridos, então vamos parar de enrolação porque eu enrolo, enrolo, enrolo e nunca consigo fazer minhas coisas. Então vamos fazer todos os híbridos, tá ligado? Pra fazer o híbrido supremo eu preciso... Calma aí, calma, 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 cadê o híbrido supremo? Tá, o híbrido supremo é um desses, mas eu vou precisar fazer todos os híbridos, tá ligado? Então eu vou fazer todos os híbridos pra ficar, tipo, bem, bem sussa, mano, tipo, bem sussa mesmo. Deixa eu escrever aqui, supremo, calma aí, supremo, aqui ó, criável. Mas o híbrido supremo eu preciso do híbrido, do demônio vampiro... Ah, eu vou precisar de todos os híbridos, cara, de qualquer jeito eu vou precisar de todos os híbridos. Então vamos lá, então. É, eu vou precisar do demônio vampiro, então vamos pegar aqui, é, vampiro, deusa, cadê? Eu vou fazer de ordem, tá ligado? Demônio vampiro, cadê? Ah... Não, tá por aqui, véi. Vampiro fada, vampiro deusa... Mano, cadê essa desgreta? Cadê essa desgreta? Vampiro gigante... Mano, eu não vou ter o... Mano, você pode até ter ele completo aqui, o demônio vampiro, não? Cara, porque tá doideira, mano. Deixa eu ver. Ah, não, aqui não. O de cima... Tá, eu já tenho o demônio vampiro, beleza, já tenho o demônio vampiro, tá? O demônio vampiro que precisa do demônio gigante, galera. Então vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é gigante fada, demônio fada, demônio gigante, beleza. Um, dois, e o três. Pronto. Aí eu vou precisar também do demônio fada. Cadê? Demônio fada... Aqui, vai, um... Cadê? Cadê do... Não, não, calma. Nossa, é muita... Mano, é muita coisa, galera. É dois... E três... Pronto, já manda lá pro meu inventário. E agora eu vou precisar do... Deusa gigante. Cadê? Deusa vampiro... Deusa gigante. Aí vem um... Dois... E o três... Perfeito. Já faz aqui o deusa gigante. Vai tal que o... Ah, tá. O demônio deusa. Vamos ali. Esse aqui é o clássico, né? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aqui, ó. Demônio deusa. Aí vem um... Dois... Três... Beleza. Foi mais um. Falta agora o deusa fada. Beleza. Cadê deusa fada? Deusa fada. Um... Dois... E três... Mais um aqui deusa fada. Tá faltando agora... Deusa vampiro. Cadê? Deusa vampiro. Um... Cadê? Deusa vampiro. Dois... Deusa vampiro. Três... Tá. Se acabar o meu negócio, eu pego mais. E agora falta o... Vampiro gigante. Cadê? Vampiro gigante. Vai um... Dois... Acho que eu já tinha esse modo, mas tá bom. Três... E tá faltando o... Vampiro fada, galera. Vampiro fada. Cadê? Vampiro fada. Vampiro fada. Um... Dois... E... Três... Perfeito, galera. Agora eu venho aqui em cima e pego esse e... Pronto. Vamos ver. Aqui. Perfeito, galera. Mais um modo aqui com o outro modo calça, ligado? Mais um modo. Tá faltando só agora o rei demônio, né, mano? Não, não. Na real, não. Eu tenho que comprar também. Caraca. Tá faltando o rei demônio supremo e as fadas. Tá. Eu tenho que comprar, então, a roupa dos Eldris, galera. Vamos lá comprar a roupa dos Eldris agora, que vai ser bem easy. E por aqui... Ah, ali tem uma linha de camisa vermelha. Então, eu tenho que comprar. Galera, vai ser meio complicado, mano. Eu não sei se hoje, como eu vou PVP, tá ligado? Pelo fato de eu estar atrás. Eu não sei se eu vou de caos. Eu não sei o que eu faço. Se eu guardo meu caos, etc. Mas, mano... Meu modo... Saiu. Meu modo saiu. Meu modo saiu. Meu modo saiu. Meu modo saiu. Calma. Não. Aí... Beleza. Sai daqui. Sai daqui, mago. Aí, perfeito. Pronto. Vamos vir aqui. Talvez eu vá de caos. Se eu tiver enderpearl, eu vou de caos, galera. Porque eu também não quero perder meu caos. Esse aqui eu acho que é a roupa dos Eldris, não? Acho que esse aqui é a roupa dos Eldris, galera. Pelo que eu entendo de nanas e santaizai, esse daqui é a roupa dos Eldris, tá? Agora eu volto lá pra minha base. Tem que tomar muito cuidado, rapaziada. Tipo, muito cuidado mesmo com o que eu tô fazendo. O que que tá acontecendo. Porque como eu tô sem dupla, eu acho que eu sou a única pessoa que tá sem dupla. Vai ser um pouco complicado. Se eu conseguir fazer dois caos pra final, vai tá, tipo, muito perfeito. Se eu fazer dois caos pra final. Se eu não conseguir, tá ligado? Pô, triste. Triste. Lamentável, mas eu tô me esforçando. Agora eu vou ter que pegar esse daqui, rapaziada. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer já. Errei. O rei fazia o do Zeldris. Zeldris. É, já tem a roupa. Vai faltar essas manas ancestral, galera. Pega aqui, mano ancestral. Vamos pegar aqui, ó. Zeldris. Pronto. Zeldris forma dois. Tá. Agora eu pego e guardo esse daqui. Eu pego esse daqui, galera. Eu vou ter o rei demora supremo. Qualquer coisa, depois eu duplico esse modo daquele jeitinho. Beleza. Agora, rapaziada, vai tá faltando só os fadas, mano. As fadas estão aqui. Todas as fadas que eu tenho. Tá faltando... Hum, as fadas dos arcanjos, galera. Pô, de arcanjo, eu já tenho um arcanjo da luz e o arcanjo do sol, galera. O arcanjo da luz e o arcanjo do sol. Eu vou ter que fazer fada arcanjo. Cadê aí? Fada arcanjo da luz. Ah, eu preciso dar do king, galera. Então, vou aqui, ó. Uma, duas e vou precisar mais do quê? Das fadas do arcanjo. Fada... Ah, dessa ômega mana. Calma, já tá ficando de noite, galera. Vou fazer logo só essas duas fadas. Essa aqui da luz. E também a do sol, viu? O que tá faltando? Fada do sol. Pronto. E já era, galera. Acho que aqui tá perfeito. E vamos guardar todas as minhas coisas pra ir pro PVP, tá ligado? Porque, mano... Senão não vai dar bom, não, galera. Não vai dar bom. E eu só vou pro PVP de... É... De modo caos se eu tiver sorte na luck, mano. Só se eu tiver sorte na luck. Não vou nem abrir essas luck. Eu vou abrir as luck que tá aqui, tá ligado? Que são as luck do 15, mano. Só se eu tiver sorte na luck. Cara, tá complicado jogar sozinho, tá ligado? Porque eu tô jogando sozinho. Jogar sozinho é um pouco complicado, velho. Então, bom... É... Vai ser tenso, mano. Vai ser tenso. Eu só vou de caos se eu tiver... Só que, tipo... Tenso vai ser dois caos contra... É... Tipo, se eu pegar duas pessoas de caos contra eu com um caos só. Tipo, inetensivo de caos. Aí complica, tá ligado? Ou o Khan e o Pablo de caos também contra eu. Vai ser bem complicadinho, mano. O esquema vai ser eu pegar cap, tá ligado? E vendo que dá, mano. Mas se eu não pegar cap, velho... Eu vou... Não sei o que eu faço pra mandar real. Quem tá aqui no servidor, mano? No servidor. Tá o Kratos e o Drank que não devem estar fortes. Tá o Kratos sozinho. Não, tá o Drank. O... Dunet e o Logic também não deve estar forte. Bom... O Pablo e o Khan devem estar fortes. Até porque eles participaram de todos os episódios. E o inetensivo de caos fortes. Porque, bom... Todo mundo sabe que eles estão fortes. Eu não sei se eu tô forte pra mandar real. Se eu tiver dois Kratos na final, eu vou estar forte. Mas se eu não tiver... Bom... Triste. Só lamento. Entregado? Porém, eu não sei como eu tô, não. Vou mandar bem realzinho. Eu não sei como eu tô, não, cara. Vai depender muito das outras duplas, mano. Beleza. Vamos pegar aqui também. Pô, eu peguei minério, velho. Minério é ótimo. Só que o meu inventário... É, o meu inventário tá tudo sujo. Eu ia falar que o meu inventário tá tóxico. O meu inventário tá tudo sujo, velho. Limpar... É, ruína dos Ortrópolis, galera. Esse daqui acaba sendo horrível. A fiação... É, mano. No quesito aqui, eu não tô tão legal, mano. Nesse quesito assim, velho. O meu inventário tá sempre na baderna, tá? Tem um pack aqui de Lucky Block pra abrir, mano. O problema vai ser. Se eu não pegar Cap, mano, eu não vou de modo Caos, galera. Foi mal, sinto muito. Mas se eu não pegar Cap e Interpeel, eu não vou de modo Caos, tá ligado? Só vou de modo Caos se eu tiver Cap e Interpeel. E tem que tomar cuidado também com os maninhos de Elytra, mano. Que sempre tem uns maninhos com os de Elytra. O Crimson sempre faz de Elytra. Só que dessa vez eu tô no meu time. Também nem tá aqui, então... Já tiram menos um maratonista pra ir pra luta, velho. Pra mandar bem a real, eu não sei como eu tô. Porque um dia fora do Guerra faz toda a diferença, tá ligado? Não sei como eu tô. Eu acho que se eu tivesse vindo ontem, eu poderia já tá com o outro Caos. Só tá faltando de novo a Fada. Então, bom... Eu poderia ter dois Caos. Então vai ser bem ruim se eu desperdiçar um Caos à toa, tá ligado? Porém, eu tava querendo pro PVP, mano. Porque eu posso... Da mesma forma que eu posso perder item, eu posso pegar dos outros, tá ligado? Da mesma forma. Então, tem que pensar, mano. Tem que pensar no que que... Como vai ser, rapaziada. Tem que pensar em como vai ser. Tem que tomar cuidado também, velho. Porque já tá de noite. O PVP deve tá colando solto, tá ligado? Eu vou ficar mais... Hoje eu vou ficar mais observando, assim, como todo mundo tá. Se vai dar... Pô. Se vai dar pra ir PVP ou não, tá ligado? Eu peguei Cap, pelo menos, galera. Vou colocar aqui o meu Ender Chest. Mano, se eu tacar fogo aqui, vai pegar fogo em tudo, velho. Então, vamos pegar só o meu Ender Chest aqui e guardar essas Capes. Porque se alguém chegar, eu vou estar muito lascado, tá ligado? Guarda aqui as Capes. Tem o 9 Capes pra final. Bom, já é ótimo que é 10 Capes, tá? 5 pra cada vida. Hum... Eu quero ver se meu Rei Demônio duplica, tá ligado? E se duplicar, eu vou de Rei Demônio hoje. Porque o modo que eu tô, ele é bem fraquinho, mano. Porque ele é de Rei Demônio Supremo, mano. Oh, meu Deus do céu. Eu tô mudando pra Fada, pra você ter noção, mano. Eu tô mudando pra Fada, velho. O meu modo, ele é bem fraquinho mesmo, mano. Então, vai ser bem importante se eu conseguir pegar um Rei Demônio, mano. Se eu conseguir pegar um Rei Demônio Supremo, se ele duplicar, na real, é perfeito, mano. Se ele duplicar, é perfeito. Se não... Pô, chorar, velho. Chorar, tá ligado? Vai ser deitar e chorar, mano. Tá, vamos abrir aqui. Oh, também tem o... Na real, não sei se vai ser forte, velho. Mas eu posso ir com dois modos, porque eu tô ali com dois sobrando. Então, eu peguei, acho que do Kratos, é o T1 Ultimate. Eu lembro que na antiga versão, ele era bem ruimzinho. Ele era horrível esse modo. Porém, se eu tiver com ele com o Rei Demônio, eu posso um colocar por cima do outro. Quando eu tiver morrendo no PVP, tá ligado? Então, vai ser um ou outro, velho. Tá, um ou da outra. Tá, a ruína dos Artrópodes. Cara, olha isso. Meu inventário, tudo bagunçado, galera. Meu Deus do céu. Eu odeio andar de inventário bagunçado, velho. Olha isso. E eu tiro... Oh, eu tirei meu pão. Eu tiro o item e vem mais item, mano. Eu tiro o item e vem mais item, velho. Caraca, velho. Mano, e até agora, 10 minutos e ninguém morreu, mano. 10 minutos e ninguém morreu. Tá, o tanto quanto estranho. Pô, mais comida aí. Isso aqui é... Mais cap também. Isso aqui é ótimo, galera. Tá, se bem que eu tô com 5 cap. Pode ser uma boa de caos, mano. 5 cap, papum. Um problema vai ser se eu perder esse caos, velho. O problema vai ser se eu perder esse caos, mano. O que vai acontecer se eu perder esse caos, velho? Mano, se eu estiver quase perdendo o caos, eu coloco... Um modo redemônio por cima, tá ligado? Acho que esse vai ser o esquema, hein? Ninguém pega o caos, mano. Acho que isso vai ser isso que vai ser a estratégia. Pelo fato de eu estar sozinho, vai ser tudo mais difícil, tá ligado? Bom, se vir mais cap é GG. Ih, não. Não vir mais cap, velho. Tá, vamos ver se eu pego só um pouco mais de pão. Não peguei pão também. Tá, não tem problema não, rapaziada. Tá, eu quero pegar ali o meu negócio. Meu ender chest tá ali, que tá até os negocinhos acesos ali. Ele fica aceso. E vamos guardar minhas cap, velho. Eu não vou com 5 cap na mão. Vou com 4 só cap na mão. E vai ser isso, mano. 4 cap na mão. Vamos deixar aqui, tipo, pra preservar 10 cap pra final. E vai ser o esquema. Preservar 10 cap pra final, velho. E, bom... Minha pilhagem tá lá. Tá lá minha pilhagem. Limpa meu inventário. Velho, vai ter que ser o esquema eu tentar duplicar o meu modo Rei Demônio Supremo, velho. Vai ter que ser muito o esquema, mano. O Khan já morreu. Vai ter que ser muito o esquema, tá ligado? Vamos ver se vai. Vamos? Não, não foi. É, galera. Isso que é complicado, velho. Não vai. Bom, eu posso andar com ele aqui. Tá ligado? E de caos, literalmente. De caos. Com essas 4 cap. Tem Ender Peel. E tentar jogar na estratégia, velho. Tentar jogar muito na estratégia, velho. Bom. Como é o Pune? Pabllo. Acho que ela tá fazendo a limpa, velho. Já tá fazendo literalmente a limpa, mano. Pô, vai ser o esquema, rapaziada. Vai ser o esquema, velho. Tá, tô com essa fada aqui. Papum. Mano, tem esse Demônio Primordial que ele não... Ele não é bom também, né, velho. Tá, rapaziada, velho. Tem que ser muito o esquema, velho. Desse jeito que tá aqui assim, pá. Tira essa picareta. Beleza aqui também. Cara, porque eu já tô... Eu tô indo de modo caos porque eu tô tranquilo que se eu perder esse modo caos, eu faço outro, tá ligado? Essa é a minha tranquilidade. Se eu perder esse modo caos, eu faço outro, velho. Então, bom. Só guardar isso daqui. Se eu perder esse modo caos, eu faço outro. Só tá faltando o modo das fadas. Mas, na real, acho que eu vou de ter uma no Ultimate, galera. Porque, velho. Tô bem bunda mole pra mudar real. Tem uma no Ultimate. Acho que eu vou de ter uma no Ultimate, galera. Vou de ter uma no Ultimate. Guarda aqui o caos aqui. Nossa, eu achei que eu tinha perdido o meu caos, galera. Beleza. Vamos lá. Cara, pior que eu tô indo com 4 cap, velho. Mano, poderinho de caos, mano. Só que... Sei lá, rapaziada. Tem que guardar esse meu Rei Demônio Supremo, né, mano? É, vou guardar esse meu Rei Demônio Supremo aqui. Tudo bem que é fácil fazer outro Rei Demônio Supremo, mas... Como eu só tenho um, não é bom, tá ligado? Eu vou andar com ele. Guardo o Rei Demônio Supremo aqui, ó. E anda com outro desse. Deu ano. Já era. Perfeito, galera. Bom, tem que farmar em outras pessoas, velho. Tem que farmar em outras pessoas, velho. Então, eu vou até pelo cantinho aqui do mapa. O esquema vai ser farmar no Kratos e no Drank. Tá ligado? Farmar no Kratos e Drank. E farmar no Lost e no Duned, tá ligado? Porque se... Ah, o Drankão. Esse é o problema, mano. O problema é se eu pegar o Tecifo sozinho, eu consigo deitar ele, mano. O problema não é nem ele. O problema é o amigo dele, velho. Cara, eu tô quase pegando o meu modo caos mesmo. Parar de ser bunda mole. Guardar modo. Porque eu vou ter o modo caos na final. E ir com tudo, tá ligado? Eu sei que eu vou ter o meu modo caos na final. E ir com tudo, velho. Mas, sei lá, mano. Tudo bem... Difícil, assim, de fazer, tá ligado? Não sei. Se eu achar um Ender Chast, eu vou de modo caos, galera. Se eu achar um Ender Chast, mano. Sei que ali pro fundo tem um Ender Chast. Acho que eu vou aqui no fundo do Ender... Só pra pegar o Ender Chast, tá ligado? E vou de caos também, mano. Porque eu acho que vai ser bem melhor, velho. Do que eu guardar modo. Se eu for pra perder o caos, eu equivo por cima, velho. Se eu for pra perder o caos, eu equivo por cima, mano. Tá ligado? Eu vou de caos mesmo. Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar esse meu modo. É conseguir. Tá? Ó, eles estão ali. Será que... Espero que eles não me batem, velho. Eu não vou querer bater neles, não. Vou chegar aqui no Shift, ó. Ó, vou chegar aqui no Shift de boa. Tá fabricando, mano. Tá, deixa eu fazer assim. Vai ser melhor. Beleza. Nossa, sei lá o que eles têm aqui. De boa. Tá. Pronto, galera. Aí, tô de caos. Tô de caos e tem aqui um Redemone Ultimate aqui. Não, tem o... Tem o Manet Mate, então tá bem safe. O Kratos morreu. Tá. Como eles acabaram de morrer, eu não vou matar eles, não. Hum, tem que tomar cuidado. Tratão, Drank, pelo Dunnish. Véi, vai ser esquema farmar no resto do povo, hein. Vai ser esquema farmar no resto do povo, hein. Vai ser muito esquema farmar, galera. Beleza. Tem um esqueminha que dá pra fazer, que é esse daqui, galera. Ó, é o como agora, ó. Eu acho que é assim, não sei. Beleza. Mas, é, se não for, eu só gastei maçã. Tá, tem coisa aqui jogada. Eu tenho que achar... Mano, eu tenho que achar o Lost e o... É bom achar o Lost e o Dunnish, tá ligado? Vai ser o bom achar o Lost e o Dunnish. Calma aí. Tem que saber jogar agora, rapaziada. Agora vai ter que saber jogar, tá ligado? Chapéu de Avali, aqui é o centrão, mano. Perigoso andar no centrão, mas... É o centrão, tá ligado? Mano, como eu tô sozinho, véi. Eu vou ter que ser muito ligeiro, véi. Vamos subir lá. Também não posso gastar enderpeu à toa. Como eu tô sozinho, eu vou ter que ser muito ligeiro, tá ligado? Aqui vai ter que ser ligeiro, mano. Calma. Eu vou ter que ser muito ligeiro. Porque sozinho, galera, as coisas é outro lance, mano. Tá, tem alguém correndo ali, mas não é ninguém. É mob. Tem que saber onde os caras tá, mano. Tá, vou ter que ser ligeiro, véi. Pra não perder o meu modo caos, vai ter que ser... Miúdas. Calma. Tá, não tô vendo ninguém ainda. Ninguém, nem o Nick. Nada. Tô vendo algumas coisas bem lagadas por aqui, ó. O lag tá vindo pra cá. Nenhuma movimentação também. Estranho, mano. Tá meio paradão assim. Estranho. O que será que os caras tão fazendo? Pra cá eu vi o Nick. Ó, o Lost morreu pro Pablo. E o Pablo tava ali, então... Eles devem estar fortes, véi. Eles devem ter pegado o caos agora, mano. Acho que eles estavam só apanhando e não pegaram o caos. Eles se revoltaram e pegaram o caos, tá ligado? Não tem outra explicação, mano. Não tem outra explicação. Beleza. Tomar cuidado, mano. Porque se eles morreram ali... O Dunnett tinha matado o Kratos. Então, o Dunnett também deve ter modo, véi. Na real... Não dá pra entender, galera. Mano, eu tô um dia fora da guerra. Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo, tá ligado? Não tô entendendo nada. Eu não sei como as pessoas estão. Eu não sei quem tá forte. Eu não sei quem tá fraco. Não sei se teve reviravolta, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia de como as pessoas estão. Beleza. Tem que tentar compreender um pouco, véi. A base do Lost é aqui, mano. A base do Lost é aqui. Só que quem tava aqui... Era o Pablo e o Kahn. Entendeu? Eu tô tendo que ver... Quem vai tá aqui, realmente? Ninguém. Pablo agora morreu o Pinê. É, então. Isso que eu tô falando. O cara tá bolado. O cara tá bolado. Tem isso aqui. A minha espada dá menos dano, né, véi? Oito só de dano. Isso que é treta, viu? Tá, o Kahn pistolou, véi. O Kahn pistolou, mano. Tá, o Kahn pistolou. Mano, eu queria achar algumas pessoas pra farmar, tá ligado? Dunit perdeu pro T-Cive. É, sei lá, véi. Tá tudo muito estranho. Só sobrou eu que ainda não morreu, tá ligado? Sobrou só eu que ainda não morreu. Dunit agora caiu de lugar alto, véi. O cara morreu de queda, mano. O cara morreu de queda. Vamos tirar e colocar o meu modo? Só por esse carro de consciência, beleza. O cara morreu de queda, véi. Meu Deus do céu, mano. Tá aí, eu não tô encontrando ninguém, véi. Fui pro meio, fui pras laterais, fui pra borda. Nossa senhora, véi. Maninha ali se perdeu total, mano. Mano, eu acho que eles vão estar me espelhando perto da minha base, porque eles devem estar achando que eu tô lá, tá ligado? Ó, mas eu tô rodeando aqui. Não encontro ninguém. Ó. Tem que tomar cuidado, véi. Eu tenho que ver se a espada de mais de dano tá aqui. Tipo, uns 13. Eu lembro que eu tinha. Vamos ver. Não. Também não. Tá, só tem a minha de... Cadê a outra minha de pilhagem? Beleza. Tenho essa daqui. 10 de dano. Eu tinha a minha de pilhagem, mano. Depois eu tenho que lembrar onde eu deixei ela. Ah, eu deixei na Shulker. Deixei na Shulker. Lost. Nossa, a somalhinha agora vai tudo ficar morrendo infinitamente, véi. Eu deixei na Shulker. Assim. Pronto. GG. Tá. Mano. Será que tem um modo novo, galera? Será que tem um modo novo? Eu vou apertar, mano, se tem um modo novo. Eu acho que deve ter um modo novo, rapaziada. Eu não sei, mano. Errei caos? Deve ser, mano. Eu não entendi. Ah, ali tem uma fu, não. Tá, ali tem alguém. É o menino. Tá me procurando. Provavelmente ele tá me procurando. Ele sabe que eu tenho caos ali, ó. Ele sabe que eu tenho caos. Mano, na real, todo mundo deve saber que eu tenho caos, mano. Pra mim é óbvio, véi. Acho que todo mundo deve ter o caos. Eu não sei se tem alguém usando o caos. Todo mundo tem o caos? Tem. Só não sei se tá usando. Vem aqui. O Kratos? O que o Kratos tem? Tá, o Kratos não tem nada. Ah, véi. O Kratos tá voando de elytra, mano. Tá, se o Kratos tá voando de elytra pra cá, ele vai ficar o Drunk. Mano, os Kratos tá voando de elytra, mano. Nossa, os caras morrendo de queda. É. Foi um dia de guerra sem luta, mano. Um guerra sem luta, véi. Por falta de sorte de não encontrar ninguém, mano. Porque vocês não podem falar que eu não procurei, tá ligado? Procurei pra um caramba, véi. Um guerra sem luta, mano. Dias de paz, dias de glórias, tá ligado? Tem dias de luta, dias de glórias. Aqui é dias de paz, dias de glórias, véi. Tá sendo um esquema, véi. Não entendi muito bem desse dia de guerra pra mandar bem a real. Um dia meio doido, eu diria. Mas, né? Fazer o quê? Dia de guerra, rapaziada. Sem luta. Na paz, mano. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.